Música Estamos de volta com Hora News e vamos agora ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros que nos traz as notícias do sul do estado. Boa noite Ramon. Mariana Gotardo, boa noite. Vamos falar de segurança. Três integrantes de uma quadrilha foram presos em uma operação da Polícia Civil e Militar. Um dos detidos era foragido da Penitenciária Regional de Cachoeiro. Uma caixa d'água abandonada virou moradia. São quatro pessoas vivendo em um cômodo, sem banheiro. Pelo teto entra água da chuva, causando vários problemas para quem mora aqui. Ainda tem gatos e cachorros. Dona Jandira tem diversos problemas de saúde. Não sabe nem a idade. É a única fonte de renda da casa. É desumano a pessoa viver do jeito que ela está vivendo aqui. A pessoa não tem um banheiro para fazer necessidade nem fisiológica. Ela não tem um banheiro. Não tem uma água própria, não tem uma luz própria. Então ela não pode viver assim. Tem que se dar um jeito nisso. Os vizinhos tentam ajudar no que pode. Dona Luzia, sede água potável e energia elétrica. Ficou sensibilizada com a situação da família. A gente liga a água para ela, a caixa está cheia, pede para desligar o desligo também. Energia também, a gente coloca para ela também. É assim, essa maneira que ela vai vivendo. A filha da Dona Jandira, Maria da Penha e os netos Carlos Henrique e Ricardo moram aqui. Todos apresentam algum tipo de distúrbio que necessita de constante tratamento. As condições em que a família vivem são precárias. Durante esses quatro anos que a Dona Jandira mora com a família aqui, numa caixa d'água abandonada, no bairro Alto Eucalipto, a própria vigilância sanitária vem passando aqui para fazer o controle do mosquito da dengue. A última visita foi no dia 24 de janeiro, agora de 2014. O interessante é que a própria vigilância sanitária não relatou os problemas que ela vem passando, como uma casa sem saneamento básico, com a higiene precária e a situação que ela vive degradante para um ser humano. Eventualmente, o benefício da Dona Jandira vai para comprar os remédios. Dona Jandira só pede para ficar no mesmo lugar ou que ela seja movida para uma casa. Estou precisando de ajuda de um negócio de casa. Eu queria ficar aqui mesmo, fazendo barriga aqui dentro. Eu acharia que o poder público devia ajudar ela mais um pouco, né? Até então, o que ela tem aqui é nada, né? Porque, na verdade, isso aqui não é dela. Isso aqui a gente nem sabe. Isso aqui, acho que o município que é o verdadeiro dono desse terreno. Então, se for fazer alguma coisa com ela, tem que fazer a melhoria enquanto ela está aqui. Quer dizer, precisa de ajuda de todo mundo, então a gente está aqui para tentar ajudar. Só que o município tem que dar a contrapartida. O município tem que se achar até ela. Bom, essa matéria que você acabou de assistir, na verdade, é de uma família que mora numa caixa d'água abandonada no bairro Alto Eucalipto e aguarda intervenção do poder público. E eu fui procurar justamente a Secretaria de Ação Social, que informou que a família é cadastrada nos programas da Secretaria de Ação Social, que já recebe uma cesta básica eventualmente. E também a família conta com dois salários de benefício, mas que nos próximos dias receberão novamente a visita dos técnicos, dos assistentes sociais, para dar novas orientações. Agora sim, vamos à matéria de segurança pública, onde três integrantes de uma quadrilha foram presos em uma operação da Polícia Civil e Militar. Um dos detidos era foragido da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Cachoeiro resultou na prisão de três pessoas no início da manhã desta quarta-feira. A Operação Maria Grande foi em cumprimento a mandados de busca, prisão e apreensão. Um dos detidos é acusado de chefiar o tráfico de drogas no bairro Corte Grande, em Cachoeiro. As prisões aconteceram no bairro Corte Grande e também em Piuma. Douglas Lima de Aguiar, de 24 anos, o Douglinhas, é foragido da Penitenciária Regional de Cachoeiro. Ele é acusado de tráfico de drogas e homicídio. De acordo com a polícia, Douglas é um dos maiores traficantes do município. Douglinhas é um indivíduo de altíssima pericosidade, ele já estava sendo acompanhado. Sabe-se do envolvimento dele em vários homicídios aqui no município de Cachoeiro. Então essa prisão que ocorreu nessa data, no município de Piuma, foi de grande importância para a polícia. E nós acreditamos que estamos esbaratando mais uma quadrilha. Também foram presos Marcelo Pereira da Silva, de 18 anos, e Lariane dos Santos Estefanato, de 23 anos, companheira de Douglas. Marcelo foi preso no bairro Corte Grande. Já Douglas e Lariane foram detidos em Piuma. Com Douglas, a polícia apreendeu droga, dinheiro e uma pistola 380. Ele se uniu com familiares da atual companheira dele, a Lariane, e de forma que ele assumiu o comando do tráfico nos bairros de Nossa Senhora Aparecida e também de Bela Vista. Então, mesmo após a evasão dele do sistema prisional, ele já está sendo investigado em mais seis homicídios, todos ocorridos aqui no município de Cachoeiro. Desinibido diante da câmera e aparentemente pouco preocupado com a prisão, Douglas negou as acusações e alegou ser apenas usuário de maconha. Você fugiu quando da PRCI? Eu acho que foi em 2012. Você acha? É. E você estava lá por quê? É, fui acusado de homicídio. Também tem acusação de tráfico de drogas. Você é traficante? Não sou, não. Usuário? Fumida maconha. Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Para o delegado, a prisão do trio representa um passo importante para o combate ao tráfico em Cachoeiro. O Douglas assumiu o tráfico nesses municípios, depois que ele se uniu à Lá Linha, quando ocorreu a prisão dos irmãos dela, que comandava o tráfico nesses bairros. Então, com a prisão dele agora, com certeza vai haver um enfraquecimento no tráfico nesses bairros, sim. É isso aí. Voltamos à vitória com Mariana Gotardo. Voltamos amanhã também com mais notícias aqui do Sul do Estado. Uma boa noite para você, Mariana. Boa noite, Ramon. Obrigada. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta você vai ver as atrações do Festival de Dança do Espírito Santo em instantes. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta você vai ver as atrações do Flávio do Sul. Obrigado.